Música E aí meu povo lindo, estamos aqui na terceira semana do São João do Caruaru São João que vem conquistando os corações da gente E hoje a convite da Teachers, vamos iniciar as atrações de uma forma diferente Vamos iniciar nas alturas Aproveitando que estamos literalmente nas alturas Vamos conferir esse avião decolar ali no palco Música O avião chegou Quem é avião zero da Ubritama? Simbora Caruaru Vai Como a própria canção já diz, se aveste não E parece que o pessoal aqui de Caruaru entendeu direitinho Tanto que Flávio José veio no tempo certo tocar mais um ano aqui em Caruaru, né Flávio? Pois é, eu estou muito feliz, é sempre bom retornar a essa vitrine que é o São João do Caruaru Primeiro a gente lançou uma seleção de ouro, só shots E foi um sucesso E agora a gente lançou também o ano passado o Toque o Pé O que a gente percebe nas suas canções é que você fala de amor Mas você puxa também para o lado do regional, né? Você que levanta essa bandeira no Nordeste também Não é fácil, mas a gente dentro do possível, a gente vem desenvolvendo um trabalho muito fiel Sem correr atrás do modismo, não A gente fica por aqui fazendo o que o Luiz Gonzaga deixou para a gente Do Minguinho, do Nordestino Quando tem música de amor, a gente grava e dá certo Quando tem falando do Nordeste, de alguma coisa, a gente também faz Se afeste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada Se afeste não, que a lagarta raro esteja até o dia que cria asa Se afeste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa Se afeste não, amanhã ela para na porta da sua casa Mas deixa estar, ingratidão, mal cantada patativa, outro sol já vai nascer Vou tirar de minha mente, cantar outro repente, sua música, nunca vou te esquecer Como o próprio bordão dele já diz, não pare não E ele não parou não, viu minha gente? Acabou de descer do palco aqui de Caruaru E agitou essa galera hoje, hein Geraldinho? É, também estamos em Caruaru, né? Caruaru, essa grande capital do forró, a música já diz Uma honra, uma alegria muito grande, estar podendo fazer parte desse casting de artistas E acima de tudo, mais importante, o povo, as pessoas que vêm para cá Curtir a tradição, curtir a grande música, curtir a verdadeira tradição do São João, do Nordeste E Pernambuco é o lugar Para mim é muito, muito gratificante estar em Caruaru, nesse grande São João E também eu tenho uma relação com a cidade no meu dia a dia Viam sempre por aqui, encontrar amigos, nem sempre as pessoas sabem, né? Estou ali, estou acolá E eu fiquei sabendo que na sua infância, sua mãe ficava meio que com medo de você trocar as notas musicais Com as notas na escola, é verdade? Ficava, qual é a mãe que não tem esse cuidado quando o filho diz, eu quero ser cantor? Então ela teve esse cuidado sempre Mas graças a Deus eu fiz a parte que me cabia na escola, graças a Deus E depois continuei minha missão de artista, de cantor E não me estudei as notas e hoje uso as notas para forrosar Quando você me liga, vou colocar no Viva Voz o Imperador Yohannes Oi Jéssica, boa cantora, hein galera? Agrade sua música aí, está investindo pesado Trazendo cantora para fazer entrevista agora, né? Caruaru tem uma organização incrível Cresceu muito o São João de Caruaru, isso aí é fato Sou de Campina Grande, vim do Forró Pé de Serra Eu sei como a luta é árdua para a gente ser valorizado no estilo musical que é o Forró Pé de Serra Você meio que viveu uma transição, né? Forró Pé de Serra, forró estilizado E deu certo esses dois casamentos, né Yohannes? Eu tenho raiz, eu tenho realmente forró no sangue Aí aprendi a usar bumba o triângulo e comecei a cantar no Forró Pé de Serra Que eu até hoje escuto no carro, gosto pra caramba Realmente foi tudo muito rápido, né? Na minha vida, forró 3x4, 10 meses Depois um ano e meio só de Forró da Corção E agora dois anos de carreira solo E tá participando tanto do São João de Caruaru Que realmente eu tenho que agradecer a Deus por estar presente nele A gente vai cantar assim, ó Quando você me ligar, eu vou botar no Viva Voz Pra você ouvir o barulho da mulherada Tô na parra, tô solteiro E você em casa, só chupando o dedo Tô na parra, tô solteiro E você em casa, só chupando o dedo Pois é, minha gente Eu, Yohanes e Jéssica Vamos ficando por aqui Vocês vão curtir o show dele agora aqui no São João de Caruaru Mas tem muito mais sua música ainda, viu? A gente ainda vai aprontar muito aqui no São João de Caruaru Vamos ficando por aqui Mas já já tem mais episódios pra vocês Tchau! Você se queimou Atenção, Caruaru Vamos à volta por cima nesse relacionamento hoje Joga a mão pra cima comigo aí, vai! Quando você me ligar, eu vou botar no Viva Voz Eu tô na parra, tô solteiro E você em casa, só chupando o dedo Eu tô na parra, tô solteiro Eu quero ouvir as mulheres solteiras cantando comigo, vai! Quando você me ligar, eu vou botar no Viva Voz Eu tô na parra, tô solteiro O barulho, eu vou botar no Viva Voz Eu tô na parra, tô solteiro E você em casa, só chupando o dedo Eu tô na parra, tô solteiro